A temporada do Boi Bumbá Garantido começou neste sábado com o lançamento do DVD Fé, no centro de convenções Sambódromo. Todos os itens oficiais do Bumbá se apresentaram, mostrando um pouco do que vai ser apresentado no Festival de Parintins. Mais dois eventos do Boi da Baixa do São José acontecerão no Sambódromo, e os outros estão programados para acontecer aos domingos no Almirante Hall.